Olá, gostaria de compartilhar esse caso com vocês que eu achei super interessante. Olha só, saiu o resultado da classificação da prova objetiva e algumas pessoas entraram com ações ordinárias questionando questões da prova. E o processo foi andando, andando, andando e lá no final o juiz realmente anulou, foram anuladas aquelas questões objetivas. Automaticamente, muitas pessoas, e aí entra o direito subjetivo de cada um, automaticamente todo mundo que teve aquelas questões anuladas e conseguiu pontuar aquelas questões, somar a sua pontuação e melhorar a sua colocação e ficar dentro do número de classificados, começou a ter direito subjetivo à sua nomeação. E aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar com o mandato de segurança. Muitas pessoas erram. Por quê? Falam, não, Giovanni, não é o mandato de segurança. A ação durou dois anos. Um mandato de segurança eu tenho 120 dias. E aí que está a questão. Olha que particularidade sensacional. Usar o mandato de segurança é muito melhor, é muito mais rápido. E às vezes, por equívoco e por desconhecimento da nossa jurisprudência, a gente toma caminhos mais longos. Às vezes faz a gente até perder nosso direito. Da onde que começa a contar o prazo para a impetração do mandato de segurança? Da data da publicação da sentença, do trânsito em julgado da sentença. Quando transitou em julgado a sentença, anulando aquelas questões, aí sim nasceu o seu direito líquido e certo, o seu direito subjetivo de postular, de impetrar o mandato de segurança para buscar o seu direito. Legal, né? Então, preste atenção. Olha aí, mais um detalhe. Se está tendo ações questionando questões da prova e que você observa que aquelas questões podem fazer a diferença, acompanhe. Porque saindo da decisão transitou em julgado, vai lá e entra com o seu mandato de segurança. Numa dessa, você resolve sua vida. Preste atenção. Vamos aqui acompanhando, vamos aqui estudando. Espero, nessa nossa jornada, contribuir para que, num pequeno detalhe, na sua vida, faça toda a diferença para a sua aprovação. Tá bom? Eu sei que você tem muita coisa para estudar e não tem tempo de ficar procurando jurisprudência sobre o concurso público. E é isso que eu quero fazer aqui. Nossos vídeos são bem curtinhos, dois minutos e, às vezes, até menos, para te informar. Então, é isso que a gente quer. Vai lá, volta a estudar. Um grande abraço, sucesso e até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho